Música 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 eu não gostar do mesmo, eu não gostar, eu gostar, eu gostar, wear para uma pessoa. Nós estávamos, ele tem sido... apósish�, ele tem esse tipo de voz. É isso aí, nós vamos fazer tudo. Nós vamos, eu gostar do mesmo, que estávamos este tipo de texto. Então, O que é isso? O que você quer dizer, o que você quer dizer, o que você quer dizer? O que você quer dizer, o que você quer dizer, o que você quer dizer? O que você quer dizer, o que você quer dizer? O que você quer dizer, o que você quer dizer? O que você quer dizer, o que você quer dizer? O que você quer dizer, o que você quer dizer? O que você quer dizer, o que você quer dizer? farao o sábado é que o sábado Numa sasa, fala o agatanga Comunique a oficine Lende a uitergiste Tuz warra dufu, nanma dictaba anna, vós Ina amaya, nangila, gareатель, tancirla, kule Imanta, si komé, yambele, mugi, umgam Akashaka, amatwek uchira mo, se Agatanga, tanga Muchita, anna, vós Yashka, kapatise, amatwek, amatwek alahai Yo, kuali, wavuzi, hongovos figanda, vagaboga, gufanah, wari, mu No, kuga, angvat Joe Fable, xibu, xexe O que você quer dizer? 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 Amém 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 O Cristo Carregio As alturasças que é Simmons Coneciente Salmos O que é o protocolo? Tua curão, eu gostaria Ale com o Cristo Azaí chazumuti Maurya Safi Aplausos 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 e saibam dizer que a gente não tem esta a gente o que tem uma vontade de se concentrar na ponte o que o mundo precisa ir ao gombo o mundo precisa ir ao gombo se você quiser ir ao gombo se você não quiser manter a ponte Amorim kumbutega rinda, kubabaie kumbunduogu faxua nubuayaarie, nuubuaya asabze chani, nufkou uzu, ya gomba kubuma kugama kugaragaza, moma asogiuwe kohasana, Umundu saba! Tásakila bvenewaba, omundu saba bvenewa bazala mishakana. etwas que não falo mesmo mas não falo mas não só porque quando eu falo as vezes eu falo eu falo é quando eu falo quando eu falo eu falo quando você falo eu falo eu falo Não soubem com o Muzucru, chegam o Muzucru E agora eu estaria com o Muzucru Quis? Aqui você vai cair E aí eu bingando para o Enje E aí eu bingando para o Paton A gente está aqui com o Enje Como ela coisa que eu estou batendo A gente está aqui com o Muzucru Porque você está aqui com o Muzucru A gente está aqui com o Muzucru E aí eu bingando para o Muzucru Apepo O que você quer dizer? a pepo é o que? a manha é o que é o que é o que é o que é? é isso é isso em paz, pobre, é uma ameaça isso durante o que把çoe sem não te enganar se lembrar, o mas essa nem sua condição não saber dizer que nãoемся que nem se liga nem mais essa a lei de design que não têm em paz, não têm dito Falando se a gente que está a conhecimento, a gente ainda pode ser elas internacionais, a gente vai fazer isso aqui. Porque é uma família, quando a gente tem que fazer isso, quando a gente tem que fazer isso, porque ela não tem que fazer isso. E as pessoas vão fazer isso. O problema é economico, o problema é economico, é confio ali, se a gente já está fazendo isso. Eu já estou a falar um mensagem, mas eu vou ver essa mensagem aqui, eu vou ver a ver essa. то como todos em 2 4 Amém. 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Quem está aqui em seguida do dia 1? Nós começamos a fazer uma telephona, e eles passaram por dia, eles vão dizer isso em uma coisa desde a minha casa, eles falaram Himalas. Lembro! Ele disse que o que é o que tem é a sua mãe, quando ele ia ter uma promoção, de zero e até às seis horas da matéria. Porque ele não ia ser gratuito. Ele não ia ter nada que gastar isso. A gente está dizendo que eu não vou fazer isso Eu não vou fazer isso For free Eu não vou fazer isso Mas eu não vou fazer isso E mesmo Mas eu vou fazer isso Eu vou fazer isso Eu vou fazer isso Aleluia Crise Baritimai E chaka Baritimai Baritimai É muito bom É Que você vai fazer isso Social e comunica Chaka E que você vai fazer isso Physique E aí hambúrguer справ deteculfo de Toyota ceguple, paru gufi ya beza, kibji é habido namena e tahoe łombula, promotes fica высок são tão深os says que é importante você nunca quer dizer por exemplo, dizendo que você é isto quem são bons isso é importante dizia Amém. 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 vai essu. Adevero pamatui, amatui amuveru muyoboro kuzanamassu. Amen. Aleluya. Aleluya. Puanayesu wa sifiuwe. Igeto, sawa, wamuzu kugira, ugomba kuita kutufite, kukujwi kuzanilichuda fite, nichufite. Namanya konez, uvuzim. Ijwi, gizakambi, lirangulari kagirakure, liruguhe shuru kunda, nukukunda vandu. Amen. Ijwi, wohamagazamu vandu, dikabarijiza kudimo, dikabariju vwa agreyable alero reyye. Idi kundi, kananeza matu yabu. Nukukunda. Nila hala vandu, keneko wakukunda, wakunda, wazwa wakundu, tala hamagai. Ijwi, wohamagiridamu, ikiganiru, ikawawoguri vandu, keneko wakukunda. Nukukunda. Amen. Bualesu wa sifuweza. Uzi, Jackson. Uzi, uzamakuru. Iyo, wakunzala, uzuwa kapitene wa ekipe yabu kundani. Uzujuwa kui ni mero sisi. Amen. Mbukuna kwa mene. Amen. Ima ni kukide kapitene wa abu anabima. Ikwambi keburasare yabu anabima. Uwe kapitene, u kontrole. Kontrole. Yetaya kumatuye, amatuye, amu zanilamasu. Uwambu kebeza. Tu hama kaza mniru, tu dafite, nukuita kuzu tufite. Uwambu kebeza. kubira, kubira batu kwangangoni, wa du kunde. Nukuita ku wa du kunda, ukabatuma kuwa kwanga, nguwa mbukire, nguwa mkunde. Kandye, watumnya wa kukunda, kutura kubira, vata kukunda, kubakunga, kubira ku kunda. Kukulwa kukunda. ou ninguém se ensinou a chute de água e a água. Você fala? Ei, meu pai. Eu sou o Congru. Vocês vão falar? Aleluia! No mundo é bom. Isso é como matou, matou e amagaramassou. Nós não temos que desenvolver a equipe de igreja. Se forjar, vamos devagar. Hára no hange, híri irguanda, nígese, Gustavo? Kupugiriza, naoere, jinzandiko zine Kupugiriza, kupugiriza, dimanche, daleza, vambi De 8 a 20 20 30, 30, 20, 20, venga, 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 venga Boerezo, kupugiriza, ini letre, dedemani Meshelizami, vtinyote, kupugiriza, wani Dimanche, vambi Arango, yonitibikund Boerezo, kakavi, dimanche, daleza, premidi Arango, yonitibikund Boerezo, kakatatu, mumbi, zizi Tibikunda, kukwakani, muli niba, ture Tibikunda, kukizanu, waliwa, taransuisi Ichogiheni, demi, seze, ni, gigom Kukizanu, waliwa, taransuisi Mbukamu, amene Boerezo, asifesa Echogundi, mungende Iwanabitia, muntela, nahamu, haamu, haragata, tu Utukadi, jambo, jimano, muna, bisho, po Hala, mwena, mwena, mwaza, mpujenu, ya, mbisho, po Iwanabitia, mwena, mwaza, mwineta, mwaza, 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 mweni, jimano, mira a normalidade é um momento é um momento no meu marido é um momento é um momento é um momento embora não vale não vale não vale como o Senhor para ouvir mas não vale vai fazer para ele estar agora é você é Deus 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 Eles não falam, não falam, não falam, não falam, não falam. O que é isso? 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 O que é isso?